Chove praticamente há 12 horas consecutivas aqui em Rolândia e em todo o norte do Paraná. O índice pluviométrico está fantástico. Acreditamos que o nível dos lençóis freáticos e dos reservatórios das hidrelétricas devem estar no máximo. Esse é o ponto positivo. E com relação a colheitas, não temos ainda uma estatística, mas acreditamos que haverá queda na produção de milho e soja no norte do Paraná e também em outros estados, pelo excesso de chuva, que sempre acarreta umidade. Estamos encerrando esse vídeo.